Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao programa Notícias do Campo. O seu informativo semanal do agronegócio do interior paulista já está no ar e olha só. Hoje nós vamos falar sobre o tomate. Um produtor investiu na cultura no ano passado e se surpreendeu com a produção, mas o preço não está tão bom assim. A expectativa é de melhora ainda nesse semestre. O clima favoreceu para uma grande safra de tomate, mas com tantos produtos no mercado, consequentemente o preço cai. Mas tem uma notícia boa, viu? Porque há a expectativa de que o preço melhore a partir de março. E no quadro toca viola, a estudante Lígia Ruiz conversou com o Gustavo Sanches. Ele é daqui de Votuparanga e aposta no sertanejo universitário. Eu chamei, chamei, Aline, estou aqui e eu chorei, chorei, o mar só por ti. E que tal preparar um prato italiano para receber a família aí na sua casa? O que está o nosso prato, tipicamente italiano, com os dotes da criatividade brasileira? Brusqueta! O passo a passo você acompanha a partir de agora, no Notícias do Campo, que já está no ar. E a gente começa a Notícias do Campo falando sobre o tomate. Um agricultor aqui em Votuparanga montou uma estufa e depois de seis anos voltou a cultivar a hortaliça. Só que ele foi surpreendido, não imaginava que iria produzir tanto. O único problema que o seu Antônio, que vamos ver na reportagem, não contava, era com o preço baixo pago a ele pela caixa. Tomates a perder de vista. Com uma área ainda pequena, cerca de 800 pés, seu Antônio não esperava que iria produzir tanto assim neste ano. Hoje a minha produção de tomate, eu estou até admirado com essa produção de tomate, está muito boa. Eu nunca tive tomate que deu umas pencas tão grandes igual essa, nessa variedade. Depois de quase seis anos, o produtor voltou ao cultivo do tomate recentemente. E para não perder em produtividade, colhe o fruto três vezes por semana e cerca de 20 caixas por vez. Eu estou admirando dos tomates, porque as pencas estão muito grandes, as pencas de tomate. Certo? Está muito bom. Penca de tomate, uma qualidade dessas, tem que ficar admirado, não tem? Para evitar prejuízos, seu Antônio montou essa estufa e apesar de ser considerada uma cultura rentável, os altos custos no campo fazem não compensar tanto assim. O custo de produção, como a adubação e a mão de obra, acaba sendo alto diante do preço pago pela caixa ao produtor hoje. Para se ter uma ideia, seu Antônio recebe, por aproximadamente 22 quilos, cerca de 50 reais. E a expectativa é de que esse preço aumente nos próximos meses. O tomate, ele é uma cultura que oscila bastante. É uma cultura frágil, ele é mais perecível. Não tem como você armazenar a fruta inamatura para você ficar jogando com o mercado. Então, ele oscila, como eu estou falando, ele pode, no mesmo tempo, ele ter um preço alto e ser o vilão do mercado da infração, e, no mesmo tempo, ele até chegar a um ponto de a rentabilidade para o produtor ser até inviável. Seu Antônio investe também nos tratos culturais, já que o tomateiro é considerado, dentre as hortaliças, uma das espécies mais exigentes em adubação. O tomate é muito exigente e tem que ter muito capricho com o tomate, certo? Ele exige muito em fertilidade, manutenção fitossanitária, aplicações alternadas de inseticida, fungicida. E é uma planta bastante exigente. E outro fator que deixa seu Antônio bem atento é o clima. Na nossa região, para falar favorável para você ter boa produtividade, o melhor clima, a gente fala assim, a partir aí de início de abril até final de junho, seria um plantio ideal para você alcançar a alta produtividade. Isso talvez não coincide com um bom preço, certo? Muita gente trabalha com o tomate o ano inteiro. E por enquanto, seu Antônio vai continuar tocando o que tem e futuramente, quem sabe, investir mais na produção. Eu vou continuar plantando o mesmo tanto. Mas não vai parar? Não. Estou gostando. E ainda falando de tomate, agora sobre o mercado, o preço é o menor nos últimos anos. O clima foi o principal fator que influenciou na queda. Yasmin Gutierrez tem as informações. Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos que acompanham o Notícias do Campo. Olha, é isso mesmo. O clima favoreceu para uma grande safra de tomates, mas por ter tantos produtos no mercado, o preço caiu consequentemente. Mas também tem uma notícia boa, a expectativa de que o preço melhore a partir de março. Para se ter uma ideia do quanto a produção aumentou em algumas regiões, a produtividade passou de 6 a 8 quilos por planta para 12 quilos, o que é muita coisa, né? E com tanto produto assim no mercado, alguns produtores tiveram até que se desfazer, descartar alguns tomates. Mas também tem outra notícia boa, a expectativa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, é de que o cenário melhore para o produtor a partir de março, quando termina de colher a safra de verão e ainda vai começar a safra de inverno. E assim, pode haver uma melhora significativa nos preços. Yasmin Gutierrez para o Notícias do Campo. Obrigada, Yasmin. E nós já falamos aqui no Notícias do Campo várias vezes que muitos produtores aqui no interior paulista estão investindo em produtos orgânicos. Segundo o Conselho Nacional da Produção Orgânica e Sustentável, o mercado nacional de orgânicos aumentou 20% em 2016, com um faturamento estimado em 3 bilhões de reais. A expectativa para este ano é de que tenha uma melhora no consumo, apesar da retomada lenta da economia. E no próximo bloco tem toca-viola aqui no Notícias do Campo. Lígia Ruiz foi bater um papo com Gustavo Sanches e tem ainda a receita da semana. O prato de hoje é conhecido como brusqueta e o passo a passo a gente te mostra já já. Não saia daí! Música Música